Fala, galera! Então, aqui, terça-feira, vamos para os papéis. Lembrando que ontem teve uma grande alta nos papéis exercícios de opções. Então, hoje a gente vai tentar pegar uma pequena realização devido à variação dos papéis. Lembrando que a Vale do Rio Doce subiu bem esse ano, subiu bem esse mês, também devido ao minério de ferro que não para de subir uma commodity em ascensão forte. Então, vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês no volume de price. Mas aqui, nós vamos fazer uma contra-tendência na variação. Sabemos que tem um ponto muito forte no bola, no 35 bola. Então, a gente vai tentar vender agora na volta a 35,01. Se a operação entrar, nós vamos tentar vender mais a 35 bola a bola. Então, veja aqui, eu venho do 1.000 a 35,01, mil ações, vale 5, tá, galera? E agora eu vou tentar agredir mais 1.000 a 35 bola. Não consigo, perco fechado. Então, foram vendidas mil ações apenas. Não consegui vender mais 1.000 a 35 bola a bola. Foi muito rápido. Então, o que eu vou fazer? Como se trata de uma correção, eu vendi a 0,1, meus primeiros pontos, minha primeira parcial, eu vou tentar fazer no 34,91. Porque eu vou pôr 10 centavos no bolso, aí vou pagar para ver, vendido quase na máxima do ano e em uma variação boa. Já com dinheiro no bolso, sem perder. Sempre com lucro, sempre para frente. E depois, mostrando que o meu stop agora vai ser o 35,01, que é o meu preço de entrada. E depois, se eu tivesse, se eu tivesse vindo contra, eu vou mostrar no volume de price, que seria no 35,12. Então, estamos chegando aí ao 34,91. Vamos pôr na tela, né? Tem que pôr para zerar. 1.000 contratinhos aí, 500 contratinhos, perdão, que é metade. Eu só consegui vender 1.000, achei que tinha vindo 2.000, não. 500 contratos, porque só vendemos 1.000. Põe a 91, tem que esperar virar vendedor para levar, porque aqui nós estamos no simulador, que é educacional. Então, levamos agora, estamos vendidos só em 500 contratos e a Vale do Rio Doce continua caindo. Onde a gente queria chegar? Aqui na abertura, 8,1, 8,2. Aqui o volume de price para vocês, que eu pedi para virar e pôr aqui, porque onde eu tinha falado que é o stop. 35,12, que fez uma barra muito grande, estourando, tem que zerar. A operação que nós começamos foi aqui, nessa barra do 35 bola, onde vendemos 1.000 a 35,01. E viemos fazer a parcial aqui nessa outra barra, antes da barra, no 91. Levando a operação para baixo e agora escolhendo a zerada já com o dinheiro no bolso. Em papéis com liquidez, é bom para operar? Sim, dá para fazer tape reading e dá para operar. Dúvidas? Mande para a gente. Tchau, tchau. Obrigado.